Pai Nosso que está nos céus Pai Nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa as nossas dívidas Como perdoamos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino, o poder E a glória para sempre Amém Pai Nosso que está nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa as nossas dívidas Como perdoamos nossos devedores Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino, o poder E a glória para sempre Amém Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois Teu é o reino, o poder E a glória para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto